Não vai não? Por quê? Para estudar. Pois é, no mesmo meu fone. Muito bem, vai. Pois é, no mesmo meu fone. Não vai não? que fica o meu coração, quando o certo me apanha, até acho que a senha me salta a mão, pois na carreira, nesta vida vai, pois nada muda, há fica que o fim, o certo a senha me salta